Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje, para aquele momento, chegamos, finalmente, no fatídico momento que rufem os tambores. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu juro para vocês que eu colocaria aqui uma música de suspense, alguma coisa assim. Eu não vou tentar fazer música de suspense, porque ficaria ridículo e viraria meme automaticamente. De qualquer forma, estamos falando da Ocean Tech. Se tivesse um milhão de anos para adivinhar que essa seria a análise do trimestre, não adivinharia de forma alguma. Mas vamos lá, tá? A empresa é uma prestadora de serviços em ambiente marinho, tá? A gente tem ali estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, mainly, principalmente ali em oil and gas. Então, mais vinculado ali, se não me engano, 85% das operações muito vinculadas ao setor de petróleo e gás. Dois segmentos de divisão, basicamente, embarcações e serviços. Isso tudo muito explicado no vídeo do IPO. Essa operação aqui, depois dessa queda recente do apavoro que eu vi no pessoal que segue o canal, com certeza vai virar o homem do saco da bolsa. Não sei como é que era com vocês, mas minha avó usava o homem do saco para assustar a gente. Agora que todo mundo tomou a aspirina para afinar o sangue, a gente segue. Como todos no canal sabem já, está tanto na aba de comunidade quanto no Instagram do canal, eu tripliquei a posição nativo hoje. Logo, a análise não deveria fazer ninguém infartar. Então a galera pode, ó, uça, relaxa, calma, muita calma nessa hora, faz a respiração aí profunda. Primeiramente, antes de começar, eu sinto muito esse atraso todo, mas é de extrema importância assistir aqui embaixo na descrição a análise do IPO. Isso porque ali tem muito explicado da operação, de como é a estrutura da operação da empresa. Isso é muito importante para a compreensão, para o entendimento de por que a empresa é um bom ativo nesse momento. Acho que grande parte dessa derretida é justamente uma falta de entendimento de como a empresa funciona pelo mercado em geral. Eu sempre assisto os vídeos que eu fiz anterior a esse subsequente de todos os ativos. Não costumo cobrar isso, mas nesse caso é muito necessário. Então quem puder, por favor, assista o vídeo do IPO. Eu entendo o estresse pelo... A galera é vindo falar comigo estressado pelo resultado pontual, pelo derretimento do preço, mas assim, é difícil de entender a galera vir estressada comigo por não compreender a operação dado que está super bem explicado no IPO. De qualquer forma, sem mais, a gente tem aqui um resultado pressionado? Sim, temos um resultado pressionado. Como visto no vídeo do IPO, pegou de surpresa. Por quê? Porque a operação parecia pouco afetada pelo Covid nos dados dos nove meses de 2020. Eu vi lá, eu falando claramente, olha, a empresa parece ser bem mais resiliente com relação ao Covid, não parecia afetada e não foi bem esse o caso no quarto trimestre de 2020. Então sim, pegou a gente no contrapé. É apocalíptico? Não, não é apocalíptico. A tese muito bem amarrada e é isso que eu vou mostrar aqui. Os efeitos negativos são por uma questão pontual e questões efêmeras que vão passar à medida que a gente tiver uma normalização da situação pelo choque exógeno de curto prazo. E aí, curto prazo, falando mais no sentido global do que propriamente de operação, a operação, como dito, também muito bem amarrada, assim como a tese de médio e longo prazo. Então assim, a galera pode secar os olhos já e parar de chorar que vai acabar tudo bem. A gente passa aqui para o Dudeljans, que mostra uma operação anual positiva, pressionada no quarto trimestre, em grande parte pelo Covid, ainda assim muito resiliente. As pressões, novamente, pontuais e momentâneas, em uma operação bem amarrada, não me fazem perder o sono. Por quê? Porque tem um espaço aí para fazer preço médio para baixo e o longo prazo daquilo ali médio, longo prazo bem positivo, apontando em uma direção que eu vejo como muito interessante. A receita líquida, a gente vê aí na tela, com 45% de crescimento anual, o que é positivo. 1,8% year and year, quando eu falo do trimestre, esse trimestre versus mês do ano passado, o que é pressionado, certo? O ebitdo ajustado, 54,9% de crescimento anual, positivo. Queda de 31,9% year and year, quando eu falo do trimestre, pressionado. A margem também tem uma queda forte no trimestre, tá? E aí a gente vê que a margem do ano fica ali em 25% versus 23,4% de 2019, positivo, tá? E vai para 14,8% versus os 22,1% do quarto trimestre de 2019 e todo mundo comigo pressionado. A abertura do ebitdo mostra um comparativo forte no segmento de serviços, quando eu falo trimestre a trimestre. Especialmente por uma emergência ambiental, que a gente vê ali representando, se não me engano, 8 milhões, que tinha no trimestre passado, não tem nesse, tá? Os períodos dispares em operações, assim, são comuns porque a gente não tem como planejar o acontecimento de desastre aos quais a gente vai atender e vai gerar um fluxo de caixa positivo na operação, certo? Então não é um problema, vão ter períodos trimestrais mais positivos e mais negativos do que outros, justamente pela aparição de um ou outro evento desse que acaba sendo positivo de uma operação que atende justamente a esse tipo de ocasião, né? Já o segmento de embarcações, a gente vê ali que tem um trimestre positivo e mantém, justamente, uma evolução da operação, tá? A empresa tem um prejuízo líquido de 22,8 milhões. Pô, Cassiano, a empresa veio de um lucro líquido em 2019. Como explicado no vídeo do IPO, esse lucro líquido era vindo de fatores não recorrentes, então a gente não deveria nem propriamente considerar. E aí vocês vão me perguntar, pô, Cassiano, a operação só dá prejuízo? E aí novamente, como explicado no vídeo do IPO, eu juro que eu não estou fazendo sacanagem isso de remeter ao vídeo do IPO, tá? Mas assim, de fato é importante. A operação com equipamentos de alto valor agregado, barco, embarcação, submarino operado remotamente e por aí vai, pequenos veículos submersos ali, tem alto valor agregado. Isso acaba gerando uma depreciação muito forte, como a gente vai ver daqui a pouco. Essa depreciação é uma feita não caixa, ajuda no tributário, porque eu estou reduzindo o meu lucro líquido através dessa operação, muito parecido com o caso da Mills lá, tá? E o que me interessa efetivamente nessa operação aqui, nesse momento, é justamente o fluxo de caixa, que no ano foi forte. A gente vê pelo fluxo de caixa na tela, tá? Uma forte depreciação ali, como comentado, em todos os anos, a gente fez essa análise no IPO ali, é de ver ano a ano, a mesma coisa, tá? E a gente vê um fluxo de caixa operacional no ano mais que dobrar, atingindo ali os 100 milhões de reais, o que reforça justamente esse bom andamento da operação, que volta a me fazer dizer, zero preocupado com o médio e longo prazo da operação, tá? O backlog com o consumo quase todo reposto, o que mantém firme essa tranquilidade de longo prazo da operação. Mais do que isso, os momentos, as questões pontuais que a gente teve aí de atraso em execução de obra e por aí vai, não é como se fosse uma coisa que a parte daquilo ali pelo menos fica como pent-up demand, então são coisas que têm que ser feitas eventualmente, então possivelmente gere um ganho, um delta maior do que o normal no futuro próximo, justamente por ser uma operação que foi adiada ou pausada, ou um contrato ali segurado e que deve vir a operar com mais força no futuro próximo. Eu acho importante discriminar os efeitos mais relevantes colocados pela empresa no quarto trimestre de 2020 como efeito ali negativo, né? Que acabou afetando o resultado, a gente vê pelas partes sublinhadas uma presença forte do Covid, o que volta justamente a reforçar a ideia de que nós temos aí uma tese sólida médio e longo prazo e um resultado pontual afetado negativamente no curtíssimo, tá? A alavancagem, mesmo assim, sem deixar que o ano fosse propriamente levado para o negativo, o ano foi bem positivo. A alavancagem está um delta forte, com certeza tá, e sim, a gente pega alavancagem com arrendamentos por uma questão de conservadorismo, eu pego a pior situação possível que faça sentido para poder não ser pego de surpresa e justamente mesmo assim aquela operação teria que valer a pena ou eu estou começando a olhar as coisas de um jeito, sobre um prisma que seja mais positivo para mim, a gente não faz isso, tá? E estamos falando ali de uma dívida líquida de R$ 617 milhões para uma entrada de aproximadamente R$ 800 milhões do IPO que foi feito no primeiro trimestre de 2021, tá? Se for o caso, a empresa então passa a ter espaço ali para manobrar e se for o caso reduzir a alavancagem e por aí vai, não acho que é o caso, acho que a empresa não está propriamente preocupada com isso, mas se fosse o caso não seria um problema, então isso me deixa tranquilo com médio e longo prazo, dá espaço para a gestão poder justamente manejar aquilo ali de forma a estar com o liability management, com o gerenciamento do endividamento que seja mais positivo para a operação médio e longo prazo. E antes que me perguntem, o percentual de dólar da dívida é gerenciado pela empresa, levado em conta pela empresa para que seja neutro caixa, tá? Caixa neutro. O que significa? Que os pagamentos em dólar e recebimentos em dólar sejam casados em montante de forma que, por mais que eu tenha um aumento momentâneo por câmbio ou uma redução momentânea por câmbio, o 0 a 0 no final, na hora de efetivamente pagar, amortizar a montante de dívida ou pagar juros, eu estou pagando com receita recebida na mesma moeda de forma que eu sou pouco, eu busco ali um 0 afetado, busco um efeito 0 do efeito desse de oscilação cambial, eu estou recebendo na mesma moeda, então não tem ali propriamente um risco cambial envolvido nisso, é o mínimo possível na verdade. E isso é explicado pela própria empresa, como vocês podem ver aí na tela. O que causa prejuízo ou lucro não caixa pela oscilação da dívida, de fato existe, mas como a gente já falou inúmeras vezes, inclusive Minerva, outros casos aí que tem dívida em dólar, não é propriamente algo que afeta o longo prazo da operação, uma vez justamente que a gente tem esse casamento e recebimento dos valores, dos montantes em dólar, feitos aí, casados, para que justamente eu pague o que eu tenho de responsabilidade de compromisso em dólar com o que eu recebo em dólar, de forma que a oscilação cambial não me afeta. Então estou zero preocupado com relação à alavancagem. O CAPEX eu vejo como super positivo, crescente e aberto na tela, gosto dessa ideia de investir para o crescimento da operação médio e longo prazo. Com o ano de 2020, a gente vê o aumento da diversificação na geração da receita, a gente vê aí que tem não só um crescimento considerável dessa receita, mas também um aumento da diversificação através do aumento do crescimento considerável da participação de serviços submarinos, que é justamente parte da expansão da operação da empresa. Os pormenores de taxa de ocupação, dias operacionais e frota média da apresentação de embarcações, eu não vejo necessidade ou relevância de ficar colocando aqui quem tiver interesse e estar na apresentação, que está na RI. Esse pormenor ali do operacional específico, eu não entro muito a fundo, tem algum que ali de redução, mas tudo muito casado com o que a gente vem falando, que acabou refletindo justamente no resultado financeiro operacional, que foi o que a gente viu até agora. A minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, tem a posição do IPO ali, que eu entrei e foi comunicado e blá blá blá, e na sequência a operação de hoje, que foi justamente triplicando a operação. Então, obviamente, eu não estou preocupado com a operação nesse preço e nem com médio e longo prazo. Finalizando, é uma ótima operação, a meu ver, a gente viu justamente pela análise e pela apresentação do resultado e justamente do alinhamento das coisas ali, com uma pressão pontual, sim. Várias operações no momento de Covid vão ter uma pressão pontual, essa especificamente não era das mais esperadas, como foi comentado na IPO, a gente esperava uma continuidade e um resultado positivo, não é apocalíptico, mas é sim algo que vem aí. Não 30% de desconto na cabeça, mas com certeza vem aí pra fazer a gente dar uma olhada e avaliar mais a fundo e parar pra observar aqui a operação. Demonstra a resiliência, como a gente viu pelo resultado, apesar de uma queda considerável no EBITDA, especialmente quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando eu falo trimestre a trimestre, a gente tem um EBITDA positivo, a gente tem ali um prejuízo em grande parte causado, basicamente causado pela depreciação, então um fluxo de caixa forte e por aí vai. A empresa muito bem posicionada, tanto estrategicamente, num setor que eu acho que tem tudo pra crescer cada vez mais, como possuindo ali um caixa considerável que vai entrar aí através do IPO, então isso daí possibilita justamente uma capacidade de abarcar novos projetos e crescer organicamente ou não, com várias negociações, grande parte da negociação e licitação e por aí vai, acordo por contratos, é uma parte que envolve um segredo estratégico considerável, então eles não podem dar muito detalhe, então é algo que a gente tem que muito mais confiar na gestão do que propriamente ficar avaliando ponto a ponto, o longo prazo eu vejo como muito positivo, a gente pode ter turbulência, Cassiano, sim, a gente pode ter bastante turbulência ainda, como a gente viu, eu não acho que é um ativo que provavelmente tem o volume muito baixo, mas tem dias ele de volume mais baixo, a galera tá bem preocupada com o ativo, com certeza podemos ter oscilação. E aí é justamente onde entra aquela questão de pegar um ativo com uma tese bem construída, por que eu fico tranquilo de fazer preço médio pra baixo? Porque aqui o longo prazo, na minha visão pelo menos, parece bem garantido, de forma que eu fico tranquilo e se o preço vier de fato derreter mais um pouco, bem possível que dado a parcimônia de entender mais ou menos como é que o mercado tá vendo ativo, venha a fazer preço médio pra baixo de novo, pode ser um pouco mais próximo desse preço agora, pode ser um pouco mais pra baixo, isso tudo muito dependendo de como o mercado vai reger. Isso não afeta a visão clara que a gente tem de uma operação muito amarrada, com uma tese muito delineada, médio e longo prazo, que tá bem positiva, os próximos trimestres talvez ainda afetados por Covid, mas zero de preocupação com médio e longo prazo, tô bem tranquilo com o ativo, acho que a gente consegue ter uma compreensão bem clara aqui do porquê da minha tranquilidade com esse ativo, certo? Então acho que dá pra gente aliviar um pouquinho na tensão toda, tá? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba, investi com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre trago a solução desse tipo de pepino aqui, tá? Então só precisar, precisando de mim, tô sempre lá. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, espero ter resolvido os questionamentos todos e até a próxima análise, valeu!